Bem-vindos a mais um Raspo Passa, meu nome é Léo Rodrigues e estou aqui gravando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Estou aqui com a Fera, pinta campeão mundial de Jiu-Jitsu, atleta do UFC, Rodolfo Vieira, aqui em Orlando. Acabou de treinar, está lanchado e suado também pra caramba. A gente veio aqui acompanhar, estamos eu, a Karine aqui do Bidia de Cria. E a gente vai fazer o Raspo Passa aqui, Rodolfão. Vamos nessa? Vamos embora. Então primeiro aqui, a facinha, o pessoal já sabe, usar kimono colorido, mas de cor aberração. Kimono roxo, laranja, vermelho, você raspa ou você... Já, já passei, já passei. Já passou? Nunca usou? Não, o máximo que eu usei foi um azul, azul marinho. Não, já usei um camuflado também. Camuflado, pô. Que era na época do meu patrocinador, né? Ah, então não, então não pode falar mal, patrocinador não tem que falar mal. Mas hoje em dia eu não uso não, azul ou branco. Azul ou branco, azul ou branco. Então essa aqui eu imagino a tua resposta já, lutar absoluto, você raspa ou passa? Raspo. Você curte, né? Raspo, sempre gostei de lutar absoluto. Isso aí, você tem o título do mundial, entrou pra história, tem o anel lá, né? Muito legal. E o lutar absoluto é uma chance de você se testar mais ali sempre, né? Sim, eu sempre gostei de lutar absoluto, né? Eu sempre treinei muito, sempre fui um cara pesado. E quando você é pesado é meio que sua obrigação estar no absoluto, né? Mas era legal poder me testar com caras diferentes, assim, de diferentes categorias. Pô, legal. Muito bem. Vamos pra próxima aqui. Treinar defesa pessoal. Você raspa, você curte, você não curte muito, já treinou. Como é que é? Cara, eu odiava no início, meu primeiro professor costumava passar bastante defesa pessoal, mas hoje eu gostaria de aprender mais, assim, só a nível de conhecimento mesmo. Eu gostaria de aprender, mas antigamente eu não gostava não, só queria treinar jiu-jitsu. Mais novo também, né? Depois vai mudando tudo, assim, né? E a gente tava conversando aqui em office, você pensa em ter uma academia, é um produto super importante também, né? Sim, mas não agora. Agora é o momento. Não, não, quando você tiver. Sim, sim, é um sonho meu, mas por enquanto só quero treinar mesmo, lutar. Enquanto eu tiver saúde pra fazer isso, disposição, porque quando eu tiver minha academia eu não quero mais lutar, quero só dar aula e cuidar da academia e continuar cuidando da minha família. Isso aí. Rodolfão, fazer corredor na graduação, você curte? Eu gosto, mas eu não sei se eu faria na minha, né? Você passou, você chegou a passagem? Passei, já passei. Eu passei também. Mas tem muita gente que é contra, né? Mas não sei, não sei te dizer. Eu gosto, mas assim, não tão agressivo, né? Mas não sei, não sei se eu vou fazer na minha academia o dia que eu tiver. Talvez um bem mais light, né? Muito bem. Agora esse aqui que você tá no MMA, no jiu-jitsu não tinha tanto e tal, mas o MMA tem bastante. Como é que você lida com o trash talking? É estranho pra mim, né? Assim, escutar um cara falar besteira, falar besteira, tipo, de respeitar a minha, sei lá, a minha família vai ser um pouco complicado de lidar. Mas eu tô nesse esporte, né? Isso é uma coisa muito comum. Mas graças a Deus até hoje eu nunca peguei nenhum cara assim, babaca desse jeito não. Mas eu vou tentar manter a calma e não perder a cabeça, porque piora a situação, né? Isso, é verdade. Entrar pra lutar com mais. E no jiu-jitsu já até tentaram, mas não cola muito, né, no jiu-jitsu, né, cara? No trash talking. É, é. Quando você tava lutando, por exemplo, todo mês você lutava com basicamente os mesmos caras. Tava sempre ali, né? Você até desenvolve amizade depois. É a base de tudo, respeito, né, cara? E eu carrego isso comigo, vou carregar pra sempre, né? Independente de onde eu estiver, muitas pessoas chegaram a falar pra mim que eu teria que mudar, porque o UFC não é muito a favor disso, né? Eles gostam, não é a galera que fala, mas eu não posso mudar quem eu sou por causa de evento nenhum. Tem como se promover de outras formas, né? Muito bem. Esse aqui, Rodolfo, eu não sei como é que era lá no Meier. Comentar treino. Você curte? Você gosta? Você não gosta? Ah, depende com quem você comenta, né? Talvez se tu estiver comentando com algum amigo seu, acho que não tem problema. E também depende do porquê você tá comentando, né? Você só faz o ar o cara. Às vezes você treinou muito bem mesmo e tá feliz, quer comentar. Mas tem aquele comentário de maldade. Jiu-jitsu volta tudo, né? E volta sempre em dobro. É, é verdade. Terrível, né? Muito bem. Esse aqui eu já imagino também, lutar MMA, tem MMA, você curte, né? Pô, tamo aí agora. Aspa total, né, bicho? Mas quando você tava no jiu-jitsu já era um plano mesmo ou foi uma coisa que... Já era, sempre foi. Sempre foi. Eu sempre gostei de assistir MMA na época do Pride. Ah. Eu via os caras lutando, o Paulão, o Arona, o Zé Mário, o Murilo Bustamante. Esses caras todos, eu ficava, tipo, doido, cara. Doido. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu. E aí eu comecei a me dar bem no jiu-jitsu. Passaram uns dois anos, eu comecei a competir, comecei a me dar bem. Eu falei, ah, vou ficar nisso aqui. Por enquanto. Mas sempre acompanhando MMA, sempre gostei, sempre tendo isso como um foco, mas num futuro um pouco distante, né? Porque na época eu tinha 15 anos, então eu coloquei umas metas na minha carreira, consegui alcançar quase todas e quando deu o momento certo, eu fui para o MMA. Mas já era uma coisa que eu tinha muita vontade. E você até que migrou cedo, né? Você foi, tipo assim, você tinha 28 quando você migrou? Não, não. Eu ganhei o... Foi depois do ADCC. Eu ganhei o ADCC, eu tinha 25. Sim. O último mundial tinha 24, em 2014, em 2015 foi a última competição, assim, que eu realmente estava focado no jiu-jitsu. E eu tinha... Ah, 25. Acho que minha estreia foi em 26. Bem cedo, né? É, foi uma idade boa, assim, que eu decidi. Na verdade, se eu pudesse um pouquinho antes, eu iria, mas aí eu não teria ganho o meu último mundial, né? Aí depois eu fiz uma cirurgia também, no quadril, logo depois do Abu Dhabi, eu descobri que eu tinha um problema no quadril, aí fiz essa cirurgia. Pô, tudo muito cedo, muito cedo. É, mas eu tive uma boa recuperação. E tá aí, né? É, e tá. Muito bom. E é bom que você ganha uma vida útil no MMA muito grande também. É, pô. Por eu não ter apanhado tanto, né? Não, e você começou cedo, porque normalmente os caras vão com 33, 34, aí os caras vão lutar 10 anos ali, né? Você vai conseguir lutar bastante. Não quero lutar muito mais que isso, não. Quer dizer, se eu tiver com vontade, se eu tiver do jeito que eu, tipo, saudável, com vontade de treinar. Enquanto eu tiver com vontade de treinar e me sentindo bem, eu vou... É, porque o pessoal luta normalmente até os 43, 42, né? É, você vê vários aí lutando. Então você vai ter uma vida... É, se você tem uma vida regrada, né? Um cara disciplinado, se alimentar bem, se cuidar, você consegue ir um pouquinho mais longe, né? Isso é legal. É isso que eu tenho tentado fazer. Muito bem. É, Nogi, você gostava... Você acabou de falar que você ganhou a DCC ali em 2015, mas era uma... Sempre foi o foco, como é que era? Você gostava de treinar antes? Não, eu sempre gostei de treinar. Apesar de ter treinado pouco, mas eu sempre gostei de treinar. Desde quando eu comecei, eu comecei a treinar nas terças e quintas. Aí, geralmente, terça... Um dia na semana era sem kimono. Então, desde lá de trás, eu já treinava sem kimono. Sempre gostei. E aqui, hoje, tá super popular, né? É, é. E aí, depois que eu comecei a profissionalizar mais no jiu-jitsu, aí que eu parei de treinar. E só treinava, só tirava kimono quando tinha competição mesmo. Geralmente, a seletiva da DCC, né? Ah, é. Até ser campeão. Mas aí, acabei treinando pouco, né? Aham. Muito bom. Agora, uma coisa aqui que já não é muito... Já foi depois do tempo que você parou de competir no jiu-jitsu, que é o VAR. Que é o árbitro de vídeo, né? Que tá... Às vezes chama até mais atenção nas competições, assim. Tem muitas federações agora. Árbitro de vídeo. É. Você nunca viu o VAR no jiu-jitsu? VAR. O VAR. É. O VAR. É. Chama VAR. Ah, é VAR. Isso. Não, não... Tem na Federação de Abu Dhabi agora quase todas as outras. Sempre o pessoal tá pedindo. Existe na IBJJF também, mas não é tão comum de pedir. Porque veio do futebol, de alguns outros esportes, né? Que sempre tiveram o árbitro de vídeo. Você curte a ideia? Você rasta? Eu não sei como é que é. Nunca viu? Não, não sei nem como que é. O cara que tá lá lutando, aí digamos que, pô, sei lá, foi vantagem ou não, ou pegou, aí o cara para a luta, vai lá ver e tal, e vê se dá o ponto ou não, se continua a luta, se desclassifica. Ah, legal, legal isso. Você acha bacana? Aham, acho, acho. É, porque, pô, a arbitragem sempre dá confusão. Sempre dá um erro, né? Passei muito por isso. Assim comigo não, mas vendo amigos lutando. Minha irmã também, eu já sofri muito com isso. Porque às vezes o cara erra ali na emoção, né? Às vezes não faz nem por mal, ele mesmo se arrepende, né? Então, tendo esse VAR aí para ajudar, vai ser bem benéfico para o jiu-jitsu. Essa aqui, ó, fechar campeonato, você raspa ou passa? Você curte a ideia, você não gosta? Depende, cara, depende com quem tu tá fechando, né? Se é um amigo de treino que você treina, eu não vejo problema de amigo mesmo, o cara que tá ali contigo todo dia, um cara que você considera, eu não lutaria, não. Agora, tipo, o cara que você só tem amizade, você construiu bastante amizade no jiu-jitsu, né? Ah, não, só amizade não, amizade a gente luta, mas tô falando de um cara que tá ali contigo todo dia, treinando, te ajudando. Você tem uma amizade com o Leandro, por exemplo, você fizeram uma batalha épica. É, várias vezes a gente lutou, a gente lutou três vezes. Não muda a amizade, né? Não, não muda, não muda. Isso é muito legal. Preguiça também, o bochecho, a gente lutou várias vezes. Se tem amizade, pô, o bochecho então, quantas e quantas. Muito coroa também, Deus. Muito bem, agora a gente tá aqui, essa daqui a gente basicamente acabou de fazer, a preparação física, você raspa, passa. Raspa, raspa. Importantíssimo, né? É, hoje em dia eu tenho feito um trabalho bem direcionado, bem simples também, e peguei mais o gosto de fazer, porque eu nunca gostei muito, na verdade eu detestava, só gostava de fazer mais o jiu-jitsu. É, eu lembro das suas entrevistas antigas, você falava isso, né? Até de puxar ferro mesmo, de malhar, eu nunca gostei muito. Fazia forçado. Mas fui o shape, mano. É, por causa desse cara aí. Ah, o papai daqui, né? A genética dele. Ah, dá. Foi sorte. Mas agora não, agora eu tô vendo que é muito importante mesmo pra mim. Pô, muito legal. Esse aqui é o último tema, Rodolfo, mas eu gosto de ouvir a opinião das pessoas que eu sempre converso, não precisa necessariamente falar se raspa ou passa e tal, mas é sobre a ideia do creonte, sabe? O pessoal antigamente queria matar os caras, né? Mas hoje vai mudando e tudo, o que é que você acha, assim, do termo? Você acha que tem a ver ou não? O cara pode mudar, fazer o que quiser. O que é que a sua opinião sobre, assim? É, eu acho que pode. Sei lá, cara. É um assunto delicado, né? Mas cada um sabe o que é melhor pra você, né? Eu acho que também é complicado quando você se muda pensando no seu bem, no seu melhor e acaba deixando um cara que talvez te ajudou muito no seu início pra trás, né? Então, assim, eu me criantei o meu professor e fui pro Júlio, né? Mas tive os meus motivos, conversei. Na verdade, eles me deram força na época pra poder buscar treino melhor. Nessa época, eles não competiam, não tinha muita equipe de competição, não tinha muitos treinos, a galera que treinava era mais por saúde mesmo. Ninguém competia, era difícil. Eu acabei indo. Mas, assim, cara, cada um sabe o que é melhor pra você, né? Às vezes a oportunidade é boa. Eu não gosto de julgar, mas eu não faria isso. Se eu fosse sair do Júlio, seria pra montar a minha equipe mesmo. Eu não sei se eu iria pra outra equipe, não. Eu amo muito aquele velho. É, Julião, gente boa demais. Eu acho que ele morre do coração. Fez uma bela homenagem, inclusive. Já estive lá na sala Rodolfo Vieira, lá. Foi grandíssimo. Cara, fez uma... Aí não tem como perguntar. Muito bom. Pô, valeu mesmo aí pelo papo, Rodolfo, pelo tempo. Você acabou de treinar aí, a gente vai acompanhar aqui hoje. Não sei se vocês já viram o vlog, tem conteúdo também no canal do Vídeo de Cria, no Instagram lá. E se você quiser deixar um recado aí pro pessoal que tá escutando, assistindo a gente. Valeu, galera. Um abraço aí pra todo mundo que segue o Vídeo de Cria. E obrigado aí pra todo mundo que torce por mim, que manda uma mensagem pra mim. Todos os dias eu recebo. E isso me deixa muito feliz. Valeu? Boa. Você tá com muita marcada, né? Não, ainda não. Ainda não vou fazer. Boa. Eu vou fazer um procedimento hoje. E aí... Não, hoje não. Amanhã de manhã. E aí eu já vou saber se eu vou estar liberado ou não pra lutar. Graças a Deus. Boa. Muito bom. Boa sorte aí. Eu não aguentava mais só treinar, treinar. Muito bom. Mas é isso, pessoal. A gente se vê em breve. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Pronto. Chega. Tchau.